Música Bíblia na mão, no coração e para a missão, gente, hoje é um dia belíssimo, por quê? É o dia da doação de sangue, doar sangue é imitar Jesus que nos deu a vida porque nos deu o seu sangue redentor, doar sangue é um gesto de altíssimo humanismo, de sensibilidade humana, de grande compaixão, eu sempre louvo a Deus pelas pessoas que doam sangue, pena que eu não posso mais doar pela minha idade, Deus nos deu o seu sangue, nossas mães nos doaram o seu sangue, os mártires doaram o seu sangue, portanto, doar sangue é uma alta medida do amor cristão e do amor humano, quem doa sangue, doa vida, quem doa sangue, doa esperança, quem doa sangue, doa remédio e torna-se irmão, consanguíneo, amigo de quem recebeu o nosso sangue, gente, que coisa fantástica, esta pessoa está em o meu sangue, não há preço que pague o sangue doado, todo doador de sangue sente-se feliz, alegre, realizado, útil, por quê? Porque usou de misericórdia para com os doentes, então doa o seu sangue para Jesus, porque Jesus está no meu irmão, olha que beleza, Jesus nos doou o seu sangue, nós doamos nosso sangue a Jesus através de um doente, enfim, doar sangue é doar-se a si mesmo, vou repetir, doar sangue é doar-se a si mesmo, servindo a Jesus no doente, quem doa sangue, o seu nome está escrito no céu, o seu nome está escrito no livro da vida, pois o amor cobre milhões de pecados, quem doa sangue está perdoado de pecados, aos doadores de sangue, nossa gratidão, nossa admiração, nosso apreço, nossa consideração, nossa prece e nossos parabéns, gente, que gesto extraordinário, salvar vidas e levar saúde com a doação de sangue, existe um gesto maior do que esse na caridade? Talvez exista, porque no fundo doar um pouquinho do nosso sangue, ou uns litros de sangue, é também um certo martírio, um derramamento do sangue, uma doação do sangue, um gesto de doação, um gesto de amor martirial, um gesto e de altíssima fraternidade. Vamos louvar a Deus, agradecidos e admirados, vamos fazer uma boa propaganda para as pessoas doarem sangue? Isso é tão louvável, isso é tão necessário, isso é tão nobre, isso é tão divino e isso é tão humano. Como nossa mãe nos doa seu sangue e cada pessoa tem o sangue de nossa mãe, você doando o seu sangue, tem um amor maternal pela pessoa que recebeu o seu sangue, é uma atitude maternal, portanto de vida, portanto de caridade, portanto de apreço pela dignidade humana e pela necessidade de todos os que sofrem. Senhor Jesus, que nos doastes o teu sangue e que na Eucaristia sempre está o teu corpo e o teu sangue. Nós vemos em cada doador, em cada doadora de sangue, esse teu gesto Jesus, Eucarístico de doar-se. Portanto um doador de sangue tem uma verdadeira atitude eucarística, sacrifical, amorosa e fique com Deus!